Gente, essa é uma música em homenagem composta pra outra pessoa, mas eu vou cantar em homenagem a meu irmão e minha irmã, que são duas pessoas muito importantes na minha vida que eu não penso em deixá-las em paz, mas é tipo assim, são a base familiar que eu tenho e são pessoas importantes não por serem meus irmãos, mas por serem pessoas extraordinárias, não tô babando, não tô puxando o saco, sou meu irmão, eu posso. Bora lá, deixa eu cantar pra vocês. O nome deles é Oséias e Hayuba, que estão dentro aqui, dentro aqui e aqui nessa música. Bora lá. Olhe, dentro dos meus olhos, veja a tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho e por isso eu estou aqui. De saudades eu chorei e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu poderia. Olha, quero te dizer todo aquele pranto que eu chorei por ti. Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morri por ti. De saudades eu chorei e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia. Aqui vai ter uma breve homenagem a essas grandes pessoas que fazem parte da minha vida, do meu futuro e do meu passado. Que caminha ao meu lado há mais ou menos 21 anos de idade. Ficou muito apaixonado esse vídeo, não gostei. Não acabou não, só que eu parei. Tchau. Tchau.